No começo dos tempos, o rei Salomão descreveu em seu livro conhecido como a chave menor de Salomão como invocar, aprisionar e usufruir dos poderes e conhecimentos de 72 demônios. Estes demônios como Valak, Bael, Paimon, Asmodeus, Belial, Gaap e vários outros puderam ser usados em rituais de ocultismo, bruxaria e magia. Dizem até que foi assim que se deu início da Coétia, o Ica e várias outras sociedades secretas que existem até hoje ou não. Na década de 30 em São Paulo, um crime chocou a aristocracia da cidade. Uma família inteira da alta sociedade foi encontrada morta em um... O crime nunca foi solucionado e dizem que essas almas ficarão aprisionadas até o dia que encontrarem justiça. O castelinho que fica na esquina da Rua Apa, com a Avenida São João, já foi palco de muitas lendas urbanas, murmúrios, gritos e aparições. Seriam estas almas suplicando um pedido de ajuda? Vamos, ele chegou. Como assim? Estou preso? Eu quero sair! Eu quero sair! Socorro! Socorro! Boa, beijos! Boa, boa. Boa, beijos! Eu não sei, eu não sei. Eu não sei, eu não sei. Eu sei, eu sei. Eu sei, eu sei. Onde está a porta? Ele só... Me deu em... Oh, meu Deus. Oh, é muito tarde. Vamos não ir lá. É um pouco demais. Vamos lá. Ok. Eu sei que a chave está aqui em algum lugar. Ok. Let's... Let's... Let's not play that. By chance. Ok. This is crouching. This is... Ok. Goddamn. I'm tiny. Can I not leave? Ok. Um... Can I just take that? Um... Um... Uh... This is actually kind of scary. Is that not the key? Do you see? Ok. This is where I came from. I cannot see shit. Do you see the- Um... I can't see the... This is not the key. You're using the key. I can't see the key. I don't know my guess. Um? Um? That's creepy, that wasn't there before. I found the key, so now what? Um? I'm lost, and I'm a little creeped out. It's- it's so dark. It's so dark. I don't- I don't- I guess I'll go here? Nope. Oh, I'm not happy with this. I can go up here now. Dude, I'm gonna get jump scared. I just know it. Um? I don't understand. Good guess. I can go back this way. Okay. See any more creepy eyes? No? Okay. Dude, this game is so dark. I don't understand. At all what I'm doing. It's supposed to go through the window. And jump out. What? 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 Oh. 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 Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, 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 tchau Tchau, tchau.